A seguir, Tecnicamente Voltamos com Tecnicamente Olá, meus amores. Preparados para iniciarmos a jornada pela sua mente a partir deste momento? Eu sou Helene Ourives, terapeuta do inconsciente e treinadora mental e este é o Tecnicamente, a terapia do inconsciente, que começa a partir de agora. Bem-vindos! O meu objetivo é a percepção e a sua compreensão que todos esses recursos, esses efeitos, através da sua fisiologia, você pode notar uma mudança acontecendo no seu corpo, pois o processo da mudança inicia com a tomada da consciência. A partir deste momento, tomando consciência de quais são as tuas crenças, os teus sabotadores, mas também qual é o teu objetivo. Eu quero com que você traga à consciência uma imagem clara. Qual é o teu sonho? Qual é a imagem, a representação interna de quem você está se tornando? Traga essa imagem. Aumenta essa imagem, aproxima de você. Perceba quantos quilos você tem, como está o seu sorriso, como está a sua alegria, como está a sua felicidade, como está o teu bem-estar. Visualize nessa imagem como são os teus hábitos, como você se sente diante dessa imagem, o orgulho que você tem de você. Olhe para essa imagem com um sorriso no rosto. A mente, o corpo, está tomando consciência de que é isso que você é, é isso que você quer. Esse é o teu eu sou. Dê um nome para essa imagem, um título. E agora repita para você, o teu eu sou. As afirmações que ancorem essa imagem. Para que a tua consciência, para que o teu corpo, para que a tua fisiologia e biologia, possa compreender a nível celular quem você é. Eu sou magra. Eu sou magro. Eu sou perfeição. Tudo que eu como emagreço. Eu emagreço com facilidade. E o que mais? Eu como e não engordo. Meu metabolismo é super rápido. Eu tenho uma mente magra. Eu sou equilibrado. Emagreço cada vez mais e mais. A cada dia, eu estou melhor. Eu sou magro. Eu sou desejado, desejada. Traga consciência de quem você está se tornando e dê o comando. Eu sou ativar emagrecimento acelerado em luz. E agora visualize. Visualize uma energia descendo lá do céu, entrando pelo chakra coronário. Passando por todos os chakras. Visualize numa forma de vórtice, como se estivesse ativando, desobstruindo, alinhando, harmonizando todos os teus chakras e dê o comando. Eu sou ativar purificação dos chakras em luz. Eu sou ativar purificação dos sete chakras em luz agora. E visualize essa energia na cor violeta. Novamente, vindo lá do céu e você vê tudo violeta. Tudo violeta. Essa energia, uma energia amorosa, uma energia inclusive quente. Você sente o calor. Você sente o teu corpo aumentando a temperatura. Entra pelo chakra coronário na forma de vórtice, rodopiando, girando, ativando todos os teus chakras. Deixando o teu corpo em total harmonia com os teus objetivos. Eu sou purificação dos chakras em luz agora. E essa foi a nossa prática de hoje. Eu sou Elayne Ourives e eu amo você. Você está assistindo Tecnicamente. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.